Nesta eleição você pode votar em dois candidatos para o Senado. Pode votar no Alfredo 222 no primeiro voto ou no segundo voto. Mas não pode deixar de votar no Alfredo, o homem que criou o médico da família. Construiu o parque do idoso, fez os portos no interior, revitalizou a BR 174. Alfredo é um dos políticos de maior influência em Brasília. Vote na experiência de quem já fez e vai fazer muito mais por nosso Amazonas. Vote Alfredo, senador 222.